E fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, serem muito bem-vindos a mais um vídeo que estamos começando pelo YouTube, galera. E é o seguinte, clã, estamos aqui hoje pra falar da atualização 6.0 do PUBG, bobagem da pré-história. Eu tô aqui com o companheiro do nosso amigo gameplayzeiro Fuzzy Clayton Nelson da Silva Pereira Bordes. É óbito, meu guerreiro, vamos falar hoje da atualização original aí, beleza, clã? E aí, galera, vamos falar primeiro sobre as novidades. Teve várias novidades na atualização e fiz uma live agora mais cedo. Se você não viu a live, se inscreve no canal aí que eu faço live todos os dias e eu mostrei ao vivo e agora nós vamos falar em vídeo. Lembrando que o link para download vai estar na descrição, upado pelo Mega, eu mesmo peguei, o link é confiável, pode baixar que vai estar funcionando 100%, belezinha, beleza, clã? E vamos começar, galera, pelo passe de batalha. Mano, a gente sabe que tá rolando um furdúncio muito louco aí, porque a gente sabe que esse passe de batalha era do Fortnite, tá, clã? Vários outros jogos estão copiando, porém, no PUBG tem um esquema diferente, porque o PUBG teve uma treta com o Fortnite no mês passado, que foi um processo aí que rolou umas treta aí e tal, tá todo mundo ligado, então é meio complicado, né, meu guerreiro? Porque, como vocês podem ver aqui, é exatamente igual, né, velho? Exatamente igual o do Fortnite, né, mano? Não sei o que vai acontecer, mas saiu o passe de batalha, ele custa em torno de 50 reais, eu acho, alguma coisa assim nessa faixa de preço, beleza? E você, de acordo com o que vai evoluindo, vai ganhando várias coisas, tá, galera? O jogo agora também conta com a primeira pessoa. Já chegou a testar já, Fuzzy? O game não, mas acompanha a live aí e repare esses detalhes que você tá falando aí. Então, beleza, galera, o jogo conta com a primeira pessoa, você pode estar trocando aqui embaixo da onde aperta pra iniciar, você clica aí, você toca a primeira ou terceira pessoa. O jogo conta com emotos também, olha o bonequinho dando um tchauzinho, tchau, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pela presença, deixa o like no vídeo aí. E o jogo agora conta também, galera, com skins, beleza, clã? Vamos estar mostrando um pouco das skins aqui, ó. Por exemplo, AK-40 e Pelvis aí, com a skin, são várias skins, porém, pra você ganhar as skins, você vai ser meio que obrigado a comprar o pênis de batalha, tá, galera? Você tem o passe de batalha aí de 50 reais, porque a maioria das skins vem no passe de batalha, tá, clã? E também foi liberado sala privada, você pode estar criando a sua sala privada, porém, pra você também criar a sala privada, vai ser necessário que você cumpra o pênis de batalha. Então, ou seja, é meio obrigatório, tá, clã? Pra você fazer várias coisas, ter várias vantagens, é meio que obrigatório você ter o passe de batalha pra você poder usufruir da atualização 100%, né, galera? E restante, o mapa tá igual, os mapas são os mesmos, miramaio, coisa, não tem as miras novas, 3x, 6x, não tem a arma nova também, tá, beleza? Infelizmente, né? Porém, a atualização, ela é diferente, ela é diferente, galera, da atualização aí do... do da China, tá, galera? Você pode também, galera, entrando aqui na loja, você pode tentar pegar as skins por aqui, quer ver? Deixa eu ver qual é a caixa, tem uma caixa aqui em cima. Essa? Tem que eu falo de arma, cadê as skins de arma, velho? Deixa eu ver se eu acho aqui, clã. Deixa eu ver se eu me lembro. Tinha um lugar aqui que você podia comprar as skins de arma, agora eu não tô lembrando. Ah, tem uma caixa nova também, que seria essa caixa UC avançada aqui, ó. UC avançada, deixa eu ver se é essa. Não, essa aqui só vem roupa mesmo, vem uns casacos, vem uns fracos, vem... Ela é o quê? Tipo outra rara, essa daí? Essa UC avançada, tipo uma rara? É, tipo uma diferente, por exemplo, aqui tem a roupa do doutor, tá vendo lá? Você pode virar médico, ou você pode virar uma enfermeira também, né? Olha que lindinho, bonitinho. Mas tem outra maneira também de conseguir as skins das armas, eu só não lembro como. Ah, eu comprei um direto aqui, eu acho, ó. Ah, é isso mesmo, comprei um direto aqui, galera, tá vendo? Pode comprar um direto aqui onde fica as armas. Eu achei interessante a atualização, galera, eu achei interessante, mas... O jogo não está tão otimizado assim. O da China continua sendo mais leve. O jogo ainda tá um pouquinho pesado, tá, galera? Um pouquinho pesado ainda. Primeira pessoa é mais leve, claro, mas porque é a primeira pessoa. Outra coisa interessante a gente falar é que o rank é separado. Ou seja, se você coroa em terceira pessoa, quando você muda para a primeira pessoa, você cai para a bronze. Ou seja, os ranks são totalmente separados. Isso é bom, porque a pessoa pode focar ou na primeira pessoa ou na terceira pessoa. Vão ser ranks totalmente distintos. Então, se você quiser pegar aí pra upar, eu aconselho você baixar o jogo agora pra você pegar o top rank já e seguindo, beleza, galera? Essa aqui não é uma beta, lembrando que não é beta, é realmente o jogo oficial, tá, galera? Então, vocês podem estar baixando aí, jogando e completando o seu passe de batalha. Já no passe de batalha, mais uma coisa que vale lembrar é que o passe de batalha, ele evolui através de missões. Então, você tem que ir fazendo missões aqui. Por exemplo, tem a missão diária e tem as missões de desafio. Por exemplo, aqui, ó. Missões normais. Complete 10 partidas entre amigos. Chama seu amigo e joga 10 vezes. Missões normais. Missões normais. Obtenha uma granada de fumaça em 20 partidas. Ou seja, toda partida que você entra, você vai ter uma granada de fumaça. Missões normais. Obtenha mira 8x em 5 partidas. E tem as missões do passe de batalha pago, tá, galera? Pra quem não sabe, o passe pago é o que você tem que comprar com o dinheirinho. Lógico, no passe de batalha gratuito, você não ganha quase nada de recompensa. Mas no passe pago, você ganha recompensa demais, mano. Tem skins. Já, já, de logo de cara, você vai ganhar um skin e uma camisa. Depois, já vai ganhar um emote. Depois, já vai ganhar um outro emote. Vai ganhar avião, dinheiro. Criação de sala durante 3 dias. E várias outras coisas que você pode estar ganhando aqui. Beleza, galera? A gente vai estar fazendo mais lives aí, dessa atualização. O que você também, eu acho que vai fazer também. A gente vai trazer mais lives aí da atualização. É, mais pra frente. Eu já fiz uma hoje, eu não sei se vai ter outra hoje, hein, tá, galera? Mas acho que amanhã já tem mais uma live da atualização aí. Ah, que isso? Que louco essa dança, velho. O jogo tem dança também, galera. Podem ver aqui, ó. No caso dessa dança aí, eu tenho que comprá-la. É certo? Não, você tem que pegar ela no passe de batalha também. Ah, no passe de batalha também. Beleza. Passe de batalha. Mano, tem várias coisas no passe de batalha, galera. Mas é isso, clã. Espero que vocês tenham entendido aí o intuito de explicar a atualização. Espero que vocês tenham conseguido compreender bem. A atualização, ela é grande pra download, mas ela não muda muito, muito o jogo. Só em relação mais à compra, tá, galera? Essa atualização foi mais em relação à compra, galera. Mais coisa pra empresa conseguir arrecadar fundos, na verdade, do que outras coisas assim. Maraca, durante o jogo aí, explica pra galera aí a respeito que tem como silenciar a rapaziada. A da Smoke deu uma mudada, acho que foi esse, foi os maiores detalhes. É, mas isso aí, isso aí é coisa que já tinha no chinês, todo mundo já sabe. Eu tô falando coisa assim que não tem no chinês. Isso aqui, nada disso aqui que eu tô mostrando, não precisa ter no chinês. Isso aqui é só na Play Store. A Smoke tá igual do chinês, eu já mostrei isso em várias lives. Tem como marcar, por exemplo, o cara tá ali na casa tal, você vai lá e pinga. Tem como pingar, eu já mostrei também. Ah, tem como pingar também agora. Tem, tem. A primeira pessoa eu já mostrei. Isso tudo eu mostro em live, galera. Então, se vocês não acompanham as lives, eu aconselho fortemente que vocês acompanhem, que eu sempre, quando atualizo, eu mostro na live tudo, a gente testa tudo praticamente. A gente testa carro, bombas, armas, é tudo, tudo, tudo. A gente testa tudo. Igual, a live de hoje foi 2 horas e 20 minutos só testando tudo. A gente só testando o jogo inteiro, mano. Até bug a gente descobriu que tinha, já tem o normal que todo jogo tem. A gente descobriu bugs também e tudo. É normal, é normal, o bug é de jogo. E a gente já mostrou várias coisas. Então, se você quiser realmente ver a atualização na íntegra, não perca as lives, porque as lives são muito importantes, galera. Nas lives é onde a gente mostra o negócio num total, né, galera. Dentro do jogo, a jogabilidade tá igual e a primeira pessoa tá igual. Então, eu não vou mostrar nesse vídeo. Já mostrei na live. Então, se você quiser ver, a live tá aí no canal. Ela tá aberta pra você dar uma olhada. A primeira pessoa é exatamente igual do chinês, tá, galera? Exatamente igual. O que muda mesmo são essas coisas que eu mostrei, tá, clã? Aqui na Season também é separada por primeira e terceira pessoa, como você pode ver. E aqui no Rank também é diferente, primeira e terceira pessoa. Isso também eu já mostrei quando eu fiz um vídeo da beta. Antes dessa atualização sair, teve uma beta e eu fiz um vídeo da beta, beleza, clã? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado bem claro pra vocês aí. O canal do Fuse vai tá aqui na descrição também pra quem quiser dar uma olhada lá no canal do meu guerreiro. E a gente vai ficando com o vídeo por aqui. Um grande beijo e um queijo, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Valeu! Falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.